Olá meus amigos, tudo bem? Então o tema desse vídeo é esse material, minha jabuticaba. Essa planta foi coletada na natureza, né? E eu vou mostrar para vocês as particularidades, pontos negativos e pontos positivos dessa planta, tá bom? Então acompanha o vídeo aí, depois da minha. Então como sempre, a gente vai fazer uma limpeza, certo? Aqui ó, tá vendo? Uma brotação, um galho muito longo com brotação aqui, possivelmente eu vou cortar ela aqui, ó. Como essa planta ela está acordando para a primavera, por isso eu posso fazer isso tranquilamente. Olha, jabuticaba, ela é essa complicada em podes de raiz, na época errada, né? Tem pessoas que pedem muita planta, jabuticaba, porque está no inverno, vai para mexer na raiz. Eu já pedi uma muito linda, porque eu não tinha esse conhecimento. Então, um galho muito longo com rama na ponta, então eu vou cortar ela aqui, tá? Então, essa planta é mãe e filha. Eu não sei se ela é um soju ou um sokan. Estou achando que elas são duas plantas. Na hora que eu descer o substrato aqui, eu vou saber disso, tá? Outra coisa, pessoal. Rama muito alta, muita sombra, então tem muito galho em seco, tá? Porque a gente tem que fazer entrar muito sol aqui, ó, para ter uma rama mais embaixo. Muito galho em seco. Então, vamos lá. Vamos começar por baixo aqui, ó. Eu quero que ela brote aqui, ó. Tá? Vou cortar aqui, ó. Nós sabemos que, quando o galho é novo, ele vai soltar galho onde tem gemas. Mas quando o galho já é mais velho, a planta solta galho onde ela quiser. Então, eu posso cortar sem olhar igual de gemas. Vou cortar aqui, ó. Eu vou cortar um corte provisório. Depois que eu vou brotar, eu vou fazer o bote definitivo. Pronto. Agora, vou mostrar para vocês a frente, tá? Esse aqui, como eu vou... Da frente aqui. Essa filha aqui, ó, mãe e filha, mais para cá para dar uma profundidade, tá? Então, o ponto negativo é que essa rama está mais fina do que essa, tá? E o ideal seria essa aqui, mais grossa. Mas esse aqui vai ser um galho de reposição. A purificação mesmo seria essa. Essa aqui. A altura da planta, olhando para frente aqui, a altura máxima dessa planta seria aqui, ó. Então, eu vou cortar isso aqui. Então, eu vou cortar isso aqui. O mês de agosto é o mês de atividade, né? Porque se você fizer essa poda na primavera, você vai ter gemas muito espaçadas, né? Gemas, os entre nós, muito espaçadas. Então, o ideal você fizer agora antes da primavera. Então, é o mês da atividade. Todo mundo fica ansiosamente esperando o mês de agosto para fazer essas podas. Nós temos uma cicatriz muito grande aqui, ó. Então, eu vou ter que fazer um chale. Madeira morta para jabuticaba seria o indicado é um muro ou um chale, né? E gin só se for um gado muito grosso e curto. Então, eu poderia fazer um gin. Mas eu não vou fazer um gin porque eu quero ramas mais embaixo. e agora eu vou fazer um cicatriz muito grande aqui. E agora eu vou começar aそんな porquê. Porque eu lento muito mais é um win. Eu vou fazer um bivinho. Então, você vai ver. E agora eu vou fazer um zu Triste, né? E agora eu vou fazer um bom-vinho. E agora eu vou fazer um bivinho. E agora eu vou fazer um bivinho. Então, eu vou fazer um bom-vinho para aí. o serrote aqui ele é muito agressivo, se você errar a mão e esbarrar no outro galho vai fazer estrago, então o acabamento final você pode fazer com a tesoura, tem que ter muita coordenação para mexer com esse serrote, senão você acaba machucando a planta o ideal é que eu não deixe folha nenhuma, porque para ela brotar como um todo porque se eu deixar um galho com folha ela vai dar atenção àquele galho mais do que os outros então o ideal é tirar as folhas todas é, não vou arrumar esse galho aqui ó muito longo com uma rama aqui na ponta então sinto muito e vou cortá-lo aqui é um galho mais fino que vai cicatrizar rápido né então o corte que eu estou fazendo não é o corte definitivo depois que brotar os galinhos estiverem mais fortes aí sim eu vou fazer o corte definitivo mas é importante colocar uma pasta selante para evitar que esse galho vai secando daqui de cima para baixo e aí o o bom então esse galinho aqui ó e ele tá mais embaixo então ele tá é mais alto do que o esse arco vou cortar ele também E aí E aí E aí E aí e também com a longa E aí E aí E aí é quase que esbarra ali ó muito cuidado com essa ferramenta é muito boa mas é agressiva demais E aí E aí E aí E aí é bom sem qualidade aqui ó que é fino então a frente que eu marquei essa seta vai ser que dá mais uma olhadinha Pá Pá Beleza certinho tá pronto então frente aqui tá vai ser uma planta interessante e seguindo a fisiologia dela né bifocada e eu vou mostrar pra vocês o andamento dessa planta tá bom então é isso aí quem gostou do vídeo dá um joinha se inscreva no canal e compartilhe para os amigos obrigado